As armas voltaram a falar mais alto na Síria uma semana depois de anunciada uma nova trégua. Para os que vivem em Alepo, em zonas controladas pela oposição a Bashar al-Assad, o acordo para pôr fim às hostilidades celebrado entre os Estados Unidos e a Rússia nunca chegou a sair verdadeiramente do papel. Felizmente agora estamos aqui com os nossos soldados. Ao longo dos últimos sete dias, os caminhões com ajuda humanitária não receberam autorização para chegar às zonas cercadas. Em algumas regiões registrou-se uma redução dos bombardeamentos, mas a paz nunca chegou a ser mais do que uma miragem. O ataque aéreo deste sábado em Deirazur, origina uma troca de acusações entre os Estados Unidos e a Rússia e deitou por terra um eventual prolongamento da trégua. Damasco e Moscou falam de uma ação premeditada. O presidente sírio diz que se trata de uma agressão flagrante contra posições do exército em prol dos radicais do Estado Islâmico.